Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Socorro! 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 Pô, meu, eu não queria fazer isso. Não preciso disso. Podia estar dançando agora. Acho que é assim. Não, não é. Que ropa! Essa casa é legal. Eu sou mais ou menos uma pessoa que resistiu a muitas coisas. E graças a Deus eu consegui ter a cabeça no lugar. E não me vendi. Mas tem pessoas importantes da minha vida que não conseguiu isso. Eu resistia à aquela coisa de não acreditar em mim. Eu resistia a isso e eu mesmo acreditei em mim. Acho que a gente tem que acreditar na gente mesmo para poder desenvolver. Não me ganha nem mim. Enfim. No. Um dia você vai ser gripe rock, não é verdade? Se você não é a unção gripe rock, mas um dia você vai ser gripe rock. E o gripe rock vai contaminar você, essa é a questão. E eu quero dizer que ele é universal, ele não foi criado só pra ficar no gripe rock. Ele é universal, hoje ele tá em tudo ruim. E aí moleque, o que você tá fazendo aí? Sua mãe tá atrás de você. Você pegou a carta pra ela? Sim. E esse barulho de polícia vai fora aí? Ah, sei lá o que aconteceu lá. Os caras roubaram a mulher lá. Estão atrás. Ah, se pudesse dar uma visita de capoeira desses polícias aí. Pode crer, mas o que tem isso daí? Não, não é nada não. Não é nacional, hein? Mas capoeira é da hora, né? Pô, a capoeira é bem louca. Não é que é isso. 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 Não é que é isso, hein, irmão? Não se encher o corpo ninguém mata a gente, ó. Como vai matar a cozinha? Que cozinha linda e carreira. É, muta nas nossas raízes. Pode ser que eu sou filho de Imanjal. O doial, óh. O que seria fundamental é que as escolas, o governo, o Ministério da Cultura, colocassem nas escolas a história de África, porque daí eu acho que teria que tirar muitas dúvidas, o que é um afrodescendente? Porque às vezes você vê uma pessoa de pele, igual a mim, acha que ele é um cara moreno e não é bem por aí, ele é negro porque ele é um afrodescendente. E aí, moleque, você queria me enrolar, mas você roubou isso aqui, não roubou? Eu queria fazer isso. Pô, mas você fez, você não precisa disso. Tá de noite já, vamos entregar isso aqui, mas fala o que a gente achou na rua, a gente se vira, mas vamos entregar isso aqui que isso aqui não é certo não, você roubou. Tá bom. Beleza, vamos lá. Tchê, eu vim entregar isso aqui, deixaram lá fora. Se aparecer o dono, eu entrego. Obrigado. Você viu o Alcon X, eu não era uma pessoa que era um, tipo, ele era um cafetão, ele era um, tipo, um traficante, mas ele mudou. E por que que ele mudou? Porque ele lê bastante, ninguém se informou pra poder ter essa mudança. Então quando você passa a ler um livro, você fala, olha aqui, isso aqui é interessante pra mim. Aí você pega aquilo e começa a usar aquilo ali. Então vamos acordar, vamos ler, vamos se informar. Porque isso é fundamental pra toda a juventude aí, afrodescendente, no sul da periferia, também, todo o povo aí, que é o meu atitude. Como dizia o afrodescendente, irmão não pode matar irmão. Isso aqui é nosso mundo. Fazemos amigos, fazemos arte, fazemos história, aprendemos, ensinamos, descobrimos e principalmente vivemos. Existem barreiras para enfrentarmos. Existem milhões de escolhas. Queremos ser livres pra escolher a melhor. Queremos ser livres pra sonhar, sorrir, cantar, dançar, tocar, desenhar, pular, gritar e viver. Nos orgulhamos do que somos, jovens felizes, pois somos frutos do hip-hop. Assim seja, assim que é. Que somos periferozes da periferia, somos periferozes da periferia. Protesto, pira, samba, capoeira, futebol e alegria. Somos periferozes da periferia. Somos periferozes da periferia.